O bloqueio da rodovia é necessário para o desmonte de rochas com a utilização de explosivos, possibilitando a continuidade da duplicação da rodovia, obra do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. Os usuários da rodovia devem redobrar a tensão na liberação do trânsito após os serviços de detonação. No trecho, o fluxo de veículos é por desvio lateral em pistas simples de mão dupla e velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Os mesmos cuidados devem ser observados nos dias sem a remoção de rochas. Nesse trecho, em obras do quilômetro 316 ao quilômetro 319, é intensa movimentação de trabalhadores e equipamentos, assim como a grande circulação de pedestres. A Polícia Rodoviária Federal fará o monitoramento do tráfego.